Mecê, mecê, família, daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, jovens detidos por ameaçarem vazar alegadas fotos íntimas da ministra da saúde de nome Silvia Lutucuta, Ricardo de Abreu, corta asas da TAG. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E aí, família, antes de entrarmos aqui na matéria, eu quero pedir para você, internauta, por favor, queremos bater 110 mil inscritos antes de o ano acabar e isso irá acontecer com a vossa junta, tá entendendo? Por isso eu peço para você, inscreva-se no canal, siga meu Instagram, que o link está na descrição, deixa like, se você não curteu, deixa dislike, é tudo engajamento, deixa a sua opinião sobre essas matérias que eu estou trazendo aqui, partilhe o vídeo, tá? É basicamente isso, você que está me vendo para o seu Facebook, também siga meu Instagram, o link está na descrição, siga a nossa página, comenta, tá família? Deixe a sua opinião sobre essas matérias e compartilhe. Então, se é mais global, se é mais longas, vamos aqui para a notícia. E aí, família, como eu disse lá no comecinho do nosso vídeo, é isto mesmo, há jovens detidos por ameaçarem e vazar alegadas fotos íntimas da Sílvia Lutucuta, a primeira ministra, a primeira ministra, a ministra da Saúde, né família? E há, de acordo com uma matéria da Rádio Despertar, cinco jovens da província de Cabinda são acusados de supostamente chantagearem a ministra da Saúde, de nome Sílvia Lutucuta, com alegadas imagens íntimas que eles tinham da ministra, né? Com as alegadas imagens, os presumíveis culpados, agora detidos na comarca de Viana, exigiram mais de 50 milhões de quãs para não publicarem as referidas fotos. A situação está a preocupar os familiares do jovem, que desde o dia 15 do corrente mês, na altura em que decorreram as detenções, nunca mais mantiveram encontro com alguns deles, e por isso, desligaram-se a Luanda para encontrar soluções sobre o caso, né família? Fonte, né, como é que fala? E há, Lil Pasta News, né? E há, é basicamente isso. Agora, o site, né, como é que fala? Na mira do crime, traz aqui outra notícia também, dizendo que Ricardo de Abreu corta asas da TAG, né? E há, o assunto é polêmico quanto à base, e está a causar um grande reboliço em meio da sociedade angolana. Não sendo novo, começa agora a tornar-se claro as diversas reclamações e denúncias efetuadas por trabalhadores da companhia aérea angolana, de nome TAG, nos últimos tempos, tomando forma e revelando manobras que visam lesar, já tem lesado o Estado angolano, por na mira do crime. De polêmica em polêmica, vai seguindo o nome da companhia de bandeira aérea angolana, TAG, por sucessivas engenharias danosas ao Estado, fruto das políticas que têm sido introduzidas na sua administração em geral. Quando se anunciou que havia necessidade de se concretizar o plano de reestruturação da TAG-EP, visando a incentivar a política empresarial com o propósito de se efetivar os seus objetivos estratégicos, todo o corpo diretivo anterior da empresa teve que concessar funções. E é basicamente isso. Sória, como administrador executivo e presidente da comissão executiva, fato que causou espanto em diversos meios da sociedade angolana. Neste âmbito, foram indicados Ana Francisca da Silva, major para presidente do conselho de administração não executiva, Rui Paulo Pinto de Andrade, Teles Correira, administrador não executivo, integrando ainda a comissão executiva da TAG, custódia Gabriela Pereira Basto, Liza Mota Pinto, Esteve Tiverney Azevedo e Adelaide Isabel de Souza Godinho, todos administradores executivos. A nomeação do novo PCE, face às mudanças efetuadas na TAG, causou apreensão em meios sociais e públicos, considerando que o mesmo foi apontado como sendo cunhado do ministro dos transportes, de nome Ricardo de Abreu, cuja a gestão, enquanto governante, tem sido reiterada, vezes apontada como danosa ao horário público e evada de muitos truques para enganar o chefe de Estado, pelo que levantou suspeições de envolvimento do ministro e suposta proteção ao cunhado, diante da acusação de que o indivíduo recém-nomeado já se apoderara de cerca de 1 milhão e meio de dólares da empresa. Segundo a denúncia, os trabalhadores da TAG, a tornada pública, através de uma carta, o administrador executivo e presidente da comissão executiva, a PCE, Eduardo Fairesoria, que é cunhado do Ricardo de Abreu, teria desviado cerca de 1 milhão e meio de dólares da empresa, logo depois de ser nomeado. A carta regida pelos referidos trabalhadores da TAG, endereçada ao presidente da República, na sequência da nomeação dos membros do novo conselho da administração, denunciava que o novo presidente da comissão executiva, Eduardo Fairesoria, é marido de uma prima do ministro dos transportes, Ricardo de Abreu, e consta do registro da empresa que reiterou dos cofres, sem despesa que justifique mais de 1 milhão e meio de dólares, por gasto com falsos trabalhos de consultaria que nunca fez através da empresa Blackbird. De acordo com a comunicação da Casa Civil do presidente da República, pelo decreto presidencial nº 186-20, de 17 de julho, adequou-se o valor nominal do capital social da TAG, Linhas Aéreas de Angola SA, bem como redefiniu a estrutura acionista da empresa, deixando de ser detida totalmente pelo Estado. E a Soria substitui funcionários angolanos por expatriados. Nos últimos dias, Eduardo Fairesoria está novamente a ser acusado por trabalhadores da transportadora aérea de estar a substituir os funcionários angolanos das escalas e do PNC por estrangeiro, alegadamente por interesses em confesso, passando às cidades de Lisboa e Porto, em Portugal, para a representação espanhola. Os referidos funcionários que pediram anonimato, por razões óbvias, em forma de repúdio, falando na mira do crime, denunciaram a existência de jogos de interesses por parte do PCE da TAG, que conferiu poderes ao seu irmão, Frederico Soria, dono da empresa Sumer Wind, e procedeu no encerramento das escalas de Lisboa e Porto no dia 2 de agosto do corrente ano, transferindo-as para Madrid. Será que a TAG contratou a empresa gerida pelo irmão do administrador? Questionam, acrescentado que o PCE demonstrou nepotismo assim que chegou a TAG, trocando o pessoal antigo a favor de amigos seus. Todo o seu staff é composto por gente ligada a ele. Por exemplo, o colega Soma da DOT, um quadro sênior qualificado, simplesmente substituído pela senhora Paola da DOT, sem valência para assumir o cargo. Quando Paola entregou a sua documentação da INAVAC, por não renovar os requisitos necessários, o INAVAC homologou, ou melhor, não homologou, mas como o PCE queria que a senhora ocupasse aquele lugar, pagou-lhe uma formação no estrangeiro, e assim ela acabou por assumir o cargo da DOT, aludiram. Para os referidos trabalhadores, tem acontecido coisas muito estranhas na companhia, coisas jamais vistas. Temos funcionários a alturas que são simplesmente substituídos por capricho. Em que país estamos? Nunca fomos tão emolhados desde que a TAG é TAG. Então, o que esse senhor está a fazer e com a anuência de quem? É o que queremos saber. Os funcionários da TAG contaram que há dias recebeu um e-mail do PCE a explicar como seria a TAG daqui para frente, e que mais saltou à vista foi o alugueiro de aviões da Drilling Airbus, a A220-300, coleção de gabine da cockpit, que neste momento não seria necessário, e isso demonstra que nós vamos perder os nossos postos de trabalho a favor dos patiados. Ainda, de acordo com os funcionários, por algumas vezes tentaram reunir com responsáveis ligados à administração para dialogar. Datas foram marcadas, mas nada foi adiante. E assim, tomamos a decisão de falar apenas com o PCE, e o que nunca aconteceu por sermos ignorados. Lamenta. Temos a pretensão de sair às ruas para que alguém nos ouça. Temos hoje um slogan que diz salvem a TAG, salvem a TAG, socorro a TAG, está a morrer, temos amor pela TAG, demos o nosso sangue pela TAG, não vamos permitir que esta administração acabe com a TAG, disseram os denunciantes. Continuando, afirmaram que eles viram para destruir a TAG, e é o que se está a passar. Os tripulantes da TAG já têm o passaporte assinado para irem para a rua, mas com eles irão muitos. Nós não estamos indiferentes às mudanças, mas não concordamos com elas, estão a ser implementadas pelo senhor Eduardo Soria. Sindicato não é tido nem achado. A TAG tem de sindicato as mudanças são processos a lutar desde que elas sejam feitas dentro da lei. Dos processos cívicos, não se pode chegar a determinar e nos submeter sendo respeitosos ao respeito pelos nossos direitos. Sem uma explicação plausível, nada. Nenhum representante do sindicato foi chamado para conversar, dar uma explicação do que se está a passar ou está a fazer na qual será o nosso futuro, rematar. Assim sendo, acredita-se que toda a confusão reinante no seio dos trabalhadores angulares da TAG, alguns com décadas de serviço, é a falta de uma explicação coerente e real sobre as transformações de que a empresa estará a ser sujeita, bem como é necessário, o diálogo sobre o futuro dos trabalhadores em relação à nova estrutura da TAG. O Estado não pode simplesmente lavar as mãos com platos a desfazer-se tão valioso o patrimônio nacional, considerando a companhia de bandeira sem respeitar os angolanos e angolanas que deram o litro ao longo dos tempos pela empresa que ostenta o símbolo da palanca negra gigante. fonte na mira do crime e a família é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse, já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta para que você tenha uma notícia, você está aberto a sua parte de nós, então, e notícia. A nossa campanha é para aprender a família de santos, para aprender a família de lua continua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição desse vídeo, quer saber que é muito importante ter uma ideia de tomar até o próximo vídeo, a missa também, a TV que chega da você, a TV que não vai jogar o seu mané.